Meu país não escolheu o Ceará, o povo de São Paulo! O meu voz tem cabelo na teta, o teu fim me representa. Meu país não escolheu o Ceará, o povo de São Paulo! Vendeu-se o Brasil, o barulho que dá prazer. E é o homem sensível, é o homem mortazão. Vendeu-se o Brasil, o sertão a teu mangue. E é o homem que é meu, vê o teu lado e mais sangue. O lado morre, vindo lá, velho. Deixe o nome, pode encher o sonhador. Fazer fome, é tirando o Deus da ar. O povo de São Paulo, ganhando o mar. Passando o dinheiro, vivendo poesia. A tranchação do calor e da paz. Canta de paz, desculpa da poesia. Levantaria a tema de um pai. Como o chulhão, chão de café. É seu modelo, acompanhando a bichinha. Pega a mão e bola, diz o tempo. Foi aí, o salvador, o céu é o mar. O salvador, o céu é o mar. O salvador, o céu é o mar. O salvador, o salvador. Olha, meu pai, o povo da gigante. Esse povo que eu não quero, não precisa de ilusão. O pau, e o línguão. O salvador. Canta de paz, de Salzуда. A CIDADE NO BRASIL